Estamos de volta com o Vale Urgente e houve cumprimento de mandado de prisão nesta manhã. E o ladrão, bandidão pra caramba, que mete o canhão, rouba, leva o dinheiro, grita aqui, o que que é bandido, maluco? Só que quando a polícia chega, ele grita assim... Ô mãe, ô mãe! Pra mim que é beóça, é macho, né mano? É... você com o revólver na mão é um bicho feroz, não é? Você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz, e sem ele. E sem ele andar rebolando até mudar de voz. Eu vou falar disso já já, aguenta aí. Aguenta aí que eu tenho novidade aqui pra falar pra você que está ligando o seu televisor agora. Eu quero falar do Vitacom Z. A vida da gente é uma vida muito corrida e a gente fala isso todo dia, né? Porque a esposa vai pro trabalho, o marido também, tem que levar o filho pra escola, corre, lava, passa. É uma loucura! E quem tá na rua acaba nem comendo, passando dias na correria e acaba nem almoçando. E por isso vai caindo aí a imunidade, a resistência, não é verdade? É por isso que eu estou aqui... Perdão. E quero falar, dar uma dica de saúde pra você. Eu tomo todos os dias o Vitacom Z, um suplimento vitamínico, mineral, com todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Então chega de estresse, fadiga, insônia, unhas quebradiças, queda de cabelos. E o mais importante que eu tenho que falar aqui é que o Vitacom Z não engorda. O Vitacom Z não engorda. Olha que legal, né? Então você pode tomar. Então se você ligar agora, vai ganhar o CD do Padre Juarez de Castro. Se você ligar agora e comprar seis caixas do Vitacom Z, vai ganhar o CD do Padre Juarez de Castro. Então o que você está esperando aí, hein, me olhando? 35,00, 80,90. 35,00, 80,90. E garanta já o seu Vitacom Z com condições especiais. Vitacom Z. Mais disposição e energia no seu dia a dia. Olha, cumprimento de mandado de prisão, eu acho que é isso. Eu quero até perguntar para o investigador já já, Alexandre, que é o chefe da Unicídios. Porque hoje houve. Até eu pedi para o Amauri se conseguir contato durante a prova. Eu não sei se você conseguiu, Djalma, né? Que é o chefe de todos os investigadores do Vale, Litoral e Serra da Montiqueira. Mas antes vamos começar com a caçada. A chegada até as pessoas que foram determinadas a serem presas pelo magistrado, pelo juiz da comarca de São José dos Campos. A caçada começa agora. Foi um mandado de prisão que vocês cumpriram aí, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Tony. É isso mesmo. São mandados de prisão diversos, de diversos crimes, tá? A nossa equipe de homicídios, assim como as demais equipes da DIG, são incumbidas de ir às ruas para cumprir esses mandados. São pessoas que foram já processadas e têm contra si mandados de prisão decretados. A nossa equipe foi em seis endereços, tá? Em cada um deles nós prendemos uma pessoa, uma mulher e cinco homens. Cada um aí condenado ou processado por um crime diferente. Eles são conduzidos até a delegacia. Na delegacia é feito o boletim de ocorrência de captura e eles são encaminhados para a cadeia. Trancafiados. Não para por aí, não. Parte das prisões feitas na região sul de São José dos Campos. Presta atenção. Ô, senhora, ele tá com o mandado de prisão. Não é... Ô, senhora, senhora, não é com a gente, é com o juiz. Se ele tivesse vindo aqui na frente, assim, pegado, não tinha esse perereco. Ele saiu pulando, arriscou a vida de outras pessoas. A nossa função é essa. Invadiu o caso dos outros. Ninguém vai judiar dele, ele vai para a delegacia. Mãe, mãe, vai lá. Ele se judiou, né, o senhor? Ele saiu bailando. Ele não devia ter feito isso aí. Tá bom, mãe. A gente não fala para o bailar, para o advogado ir lá. A senhora entendeu? Não fica preso de novo, não, mãe. Eu entendi sim. Você vai ficar preso, você tá com o mandado de prisão. Entendeu? Vai logo, claro. Um marmanjão desse chamando a mãe, para com isso. Pega meu, senhor, pera aí. Mamãe, mamãe, eu quero mamãe. Na chupeta, na chupira do bebê não chora. Quando é na hora de meter o canhão, eu sou o bandidão, eu sou o fera. Mas na hora que a polícia chega no cara e prende o cara... Ô, mãe, ô, mãe. Para meter beossa é macho, né, mano? Não para por aí, não. Porque durante a caçada, cinco homens e uma mulher foram detidos após terem recebido o mandado, ordem judicial, para serem levados para a delegacia. E não para por aí, não. Até agora, para atualizar, já são 11 presos pela Delegacia de Investigações Gerais. Foi a terceira parte aí. A operação mensal é determinada pelo DEINVE e coordenada pelas seccionais e envolve as 39 cidades da região metropolitana. E hoje, aqui em São Paulo dos Campos, mais uma vez, nós estamos fazendo também. Com a gente aqui, cinco pessoas presas, com o mandado de prisão, todos eles criminais. E estão sendo conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais para serem formalizados os atos de polícia judiciária. Obrigado, investigadora Mauri. E chorão tem um monte, né? Aqui a gente tem chorão também. E chora, chora. E chora desse jeito mesmo, viu? Ah, pelo amor de Deus, é pré-infância o negócio? É prézinho o negócio? O Arthur vai entrar e vai ser chefe lá no prézinho. Na hora de meter o canhão, beleza. Cadê o lambão, hein? Vem aqui, deixa eu ver o lambão. Me mostra o lambão na hora. Ô, mãe! Estão me prendendo. Mãe, minha mãe, é vício, ó. Ô, mãe! Ô, mãe! Cala a boca. Como é que você é B.O., você é macho, né, mano? Verdadeiro... Nádegas flácidas. Porque eu não posso falar aqui. Então, né? Um verdadeiro Nádegas flácidas. De novo, eu quero ver esse negócio. Como a minha mãe é vício, ó. Ô, mãe! Ô, mãe! Cala a boca. Para mim, você é B.O., você é macho, né, mano? Bunda mole. Desculpa. Não era pra falar isso. Eu acho que ele tem que comprar um saco de chupeta e destruir pra alguns também, viu? Não só pra ele, né? Então... Olha, essa é a vergonha da bandidagem. Porque, pelo amor de Deus, eu ia cair na cadeia e você ia falar assim, ô, meu, você é bandido ou você é um bebezão? Hein? Quando um bandido é bandido, beleza. Mas quando um bandido é um bandido, bilu, teteia? Bilu, 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 teteia. Bilu, 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 biluzinho, teteia. O nome é a mãe, bicho, ó. Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe! Tão me prendendo, mãe! Eu sou macho só quando eu meto um canhão no cara. Bilu, bilu, teteia. Ai, meu Deus do céu. Ontem eu briguei pra caramba e hoje aqui eu sou obrigado a rir de um lambão desse. Ah, eu não vou voltar pra falar desse cara aí. Isso é impossível. Eu estive em Caraguatatuba, preste atenção no Centro Odontológico do Povo na estrutura dessa empresa. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em Tratamento Odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. E o doutor Paulo Godói, que é representante aqui do COOP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COOP, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COOP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho. E eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo tem em Caraguá e São José dos Campos. Você vai conhecer agora um bandido profissional de alta periculosidade, preso hoje pela manhã pela Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. Pode pôr na tela. Como é minha mãe, hein, senhor? Ô, mãe! Ô, mãe! Cala a boca, ô. Pra mim ser B.O., você é macho, né, mano? Mãe! Minha mãe, eu tenho que levar mamadeira, não tenho que levar cigarro pra ele na delegacia. Na delegacia, não me... Aliás, na cadeia, não me vá levar cigarro pra esse menininho, né? Hein? E tem a dança do acasalamento. Leve pra ele uma mamadeira e uma chupetinha. Porque... Ô, mãe! Mamãe! Mamãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Pra mim ser B.O., você é macho, né, mano? Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu. Biluzinho, teteia. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Chama o intervalo aí. Obrigado. 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 Obrigado.